A polícia militar realiza na noite desse sábado a segunda AIFO do ano, a ação integrada de força urbana. Junto com a polícia militar está a polícia civil, também a vigilância sanitária, o corpo de bombeiros e o conselho tutelar. Por que foi fechado o estabelecimento? Ele está com som ao vivo e o código de postura do município pede uma adequação acústica de todo o ambiente que tem música ao vivo. Onde é feito um aldo técnico, engenheiro, é feita a medição dos decibéis. Então sem isso, só atrapalha a vizinhança, o bem-estar da população. Então a gente pede para que eles façam essas adequações. É roubado, tá? É roubado, roubado? É roubado. No segundo estabelecimento em que a polícia fez a abordagem, acabou identificando uma moto, uma moto produto de furo. O condutor já está sendo preso e já está sendo encaminhado para o DHC também, tudo para a moto. A Operação Aifo mobiliza diversos órgãos de fiscalização da cidade de Rolândia. A Operação Aifo segue agora aqui para o Conjunto Parigô. Com esse é o terceiro estabelecimento fechado na noite desse sábado. Ele está sem alvará, sem alvará da vigilância e tem som ao vivo também. Aqui no Jardim Rosângela, em mais um estabelecimento comercial, outro alinhamento foi preso, dessa vez por corte de entorpecente. Ele estava com duas porções de maconha. O que nós verificamos não tem alvará de nenhum órgão, nem de vigilância, nem do município e também do Corpo de Bombeiros não tem. Então ele está sendo fechado, foi notificado para providenciar a documentação. Aqui mais um estabelecimento fechado e agora seguindo para a próxima parada. Ele está sendo fechado por não possuir a licença sanitária e o alvará de funcionamento está com ramo de atividade em desacordo com o que está realmente acontecendo no local e também por causa do som. Foram quatro bares fechados, duas casas noturnas também fechadas pela fiscalização da prefeitura, tanto questões sanitárias como questão de alvará e isolamento acústico também. Tivemos também um veículo recuperado, uma motocicleta recuperada, um cidadão preso por receptação e também um cidadão encaminhado por corte de droga. Está aí portanto finalizada mais uma ação integrada de forças urbanas. Nós saímos daqui por volta das nove horas, agora é uma hora da manhã e retornamos ao batalhão de polícia militar. E a gente pretende não parar com esse tipo de operação na cidade, vão ter outras operações durante o ano até que se regularize, até que a situação fique tranquila. Eu sou o Rodrigo Estudos, de qualquer lugar a qualquer momento para o Jornal Manchete do Povo. Até lá! E aí